Colorida, veja meus beijos como sou de ti E a minha mão mais atrevida Vou me agarrar aos meus cabelos Pra não cair no seu galope Vou atender aos meus cabelos Antes que eu tiver o sufoque Vou me beber de madrugada Pra te pegar no meu braço Me pôs em toda a guardada Vou me deitar no seu pensácio Se eu me encontrasse resistente Sou dominado, eu sigo amigo Eu me senti como um divente Eu te amo Eu te amo Você é uma flor que eu te amo 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 Amém. 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 Amém.